Santa Maria, oh Mãe, caneta e da Vossa sorte, seus luzes e filhas. Santa Maria, oh Mãe, oh Mãe, oh Mãe, oh Mãe. Esta foi uma noite de fados, que foi projetada como todos os outros eventos que realizámos com o intuito de angariar fundos para a comissão de festas, para podermos realizar uma bonita festa e assim honrar o nosso padroeiro São Miguel. Portanto, a festa já nos próximos dias? Dias 28, 29 e 30 de setembro, sim. Vai ter muita animação, muita música? Sim, sim, vamos ter animação com grupos Cada Terra. No dia 28 vamos ter o Zolete Sub, 29 o grupo folclórico de Bustelo e depois temos também um grupo de baile para animar um bocadinho aqui a população que se chama Midnes, sim. Depois o culminado da festa é no dia 30 com a Missa Solene e com a precisão da parte da tarde. Todo dia vamos ter a banda musical de lagares também para receber todos que nos queiram visitar. Música 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 Música